A minha apresentação tem a ver com um projeto recente que foi financiado pela Alta e Florestal e que relaciona a certificação e as boas práticas florestais com a qualidade biológica de rios em sistemas mediterrâneos. Ora bem, nós sabemos que a exploração florestal pode ter algumas consequências negativas sobre os ecossistemas aquáticos, quer na zona ripária, quer no meio aquático propriamente dito. Alguns exemplos são as estradas florestais, as questões de erosão, as operações civícolas, etc. Estas atividades podem ter algumas consequências nefastas no equilíbrio do próprio sistema, afetando a qualidade do habitat dos pães, a integridade da vegetação ribeirinha, etc. E daí a relevância óbvia de medidas de mitigação, nomeadamente das boas ou melhores práticas florestais. Ora bem, sabemos que as boas práticas florestais, e que estão associadas obviamente à certificação florestal, podem reduzir significativamente os danos nos ecossistemas, e nomeadamente naquilo que eu vou falar na parte aquática, algumas das medidas mais interessantes, e que têm a ver sobretudo com a proteção da zona ribeirinha, da zona ripária, é o desvio das estradas florestais dessas zonas, a proteção da vegetação ribeirinha, ou mesmo a recuperação dos habitats aquáticos, a um nível em que não estamos só preocupados em proteger todos esses recorredores ripícolas, mas também eventualmente em fazer medidas de restauro, quer da vegetação nativa, quer dos próprios habitats dentro do rio. Há uma coisa que eu gostaria aqui rapidamente de dizer, é que muitas vezes este conceito de boas práticas florestais, pensa-se como o não fazer nada. Também é isso. O não fazer nada no sentido de criar faixas de proteção ao longo do rio. Embora os guias que guiam, passa a redundância, a certificação florestal, vão mais além disso. Ou seja, não é só uma questão do não fazer nada, do não fazer operações civícolas, do não plantar nessas zonas ripícolas, mas também atitudes um bocado mais proativas por parte dos gestores florestais, nomeadamente o mapeamento da qualidade biológica dessas zonas, a inventariação das comunidades biológicas e, eventualmente, se chegar à conclusão, e se for pertinente, o próprio restauro ou requalificação dessas comunidades. Portanto, é um conceito mais amplo do que simplesmente o deixar a zona ripária sem qualquer atividade produtiva. Ora bem, agora coloca-se a questão. Sim, senhor, as boas práticas florestais são importantes, quer a nível terrestre, quer a nível aquático. Em teoria, são medidas interessantes para manter a biodiversidade, mas será que resultam? Efetivamente, será que vale a pena? E mesmo a nível internacional, há muito poucos trabalhos que o demonstrem. Ora bem, foi exatamente neste contexto que nós fizemos um delineamento experimental em que se investigou a eficácia das boas práticas, quer ao nível da zona ripícula, quer dos habitats aquáticos, bem como das comunidades pesículas a elas associadas, em povamentos certificados de eucalipto. Na verdade, e daí o professor está a dizer que isto agora desvia-se um bocadinho do que temos visto até agora, mas tem eucalipto, sem dúvida. Na verdade, os peixes são bons indicadores da qualidade biológica, porque, embora nós tenhamos uma pouca riqueza específica desta comunidade, de uma forma geral, são bons indicadores porque respondem a uma larga gama de pressões, quer a nível biológico, físico e mesmo químico. E, portanto, os peixes podem ser um dos parâmetros interessantes para fazer a tal avaliação das boas práticas florestais. Ou seja, será que vale a pena realmente, por exemplo, e isso tem custos económicos para uma empresa, tem que o fazer pelas próprias normas da certificação. Mas, como sabem, tem que deixar uma faixa de terreno ao longo do rio, 30 ou 40 metros que seja, em que, teoricamente, não é feito as operações civícolas, nem a qualquer atividade produtiva. Será que isso, em termos de biodiversidade, tem mais valias? Vamos ver. Ora bem, para testar-se as tais boas práticas florestais têm efetivamente um efeito positivo nos rios, e, neste caso, nas comunidades pesículas, nós estudámos essas mesmas comunidades e os habitats aquáticos em rios Chipre e Nícolas de Pequente também, na bacia do Tejo, representando três tratamentos diferentes. O cais de referência. O cais de referência estamos a falar, sobretudo, de rios que estão associados a zonas com vegetação nativa, portanto, com a bacia de drenagem, com poucas espécies exóticas plantadas, mais ou menos íntegra, porque, como sabem, não há um centímetro quadrado no nosso território e que não tenha sido perturbado ao longo da história, mas, pronto, com poucas pressões, cuja bacia é dominada por vegetação nativa e com uma mata ripar e com uma vegetação ribeirinha também de elevada qualidade. Segundo grupo. Troços de rio com um envolvente de eucaliptais certificados e, portanto, apresentando zonas ripículas protegidas. Estão aqui a ver? O eucaliptal, não sei se vem muito bem até aqui, vem aqui, neste caso, até vem para aí a 200, 300 metros do rio, portanto, o rio e a vegetação ribeirinha e a zona terrestre adjacente ao rio está protegida das tais, não há qualquer intervenção produtiva, nem agricultura, nem floresta, etc. Algumas das coisas que também se tentam fazer é, dentro do possível, por exemplo, afastar infraestruturas rodoviárias destas zonas, enfim, perturbá-las o menos possível. Quando se justifica, e daí o tal conceito dinâmico de boas práticas florestais, quando se justifica, inclui mesmo a requalificação da vegetação ribeirinha ou, inclusivamente, a requalificação dos habitats aquários. Terceiro grupo. Troços de rio com um envolvente também de eucaliptos, por vezes alguns montados, mas estes em que, portanto, a área de gestão não vai até a linha de água. E, portanto, a zona riopícola, a gestão da zona riopícola, não é a da responsabilidade, neste caso, da empresa. E o que é que acontece? Portanto, os eucaliptais vêm, neste caso, depende de 200, 300 metros, e a zona riopícola está degradada e ocupada por atividades produtivas, nomeadamente agricultura, pode ser pastagens, arrozais, aquilo que seja. E, portanto, a área de gestão, neste caso, da Altmi, vem só, não vem até ao rio, e, portanto, toda esta zona está degradada. Não está protegida, portanto, nomeadamente, a grande pressão que nós identificámos é a ocupação por agricultura e pastagens. Isto só um pequeno pormenor, nós, para fazermos este lineamento, eu não me vou alongar sobre isto, tínhamos que verificar alguns aspectos. Nomeadamente, tudo isto é muito engraçado, mas tínhamos que verificar que todos os rios têm uma variabilidade natural idêntica, porque senão não poderíamos fazer, e também tivemos que garantir que, de alguma forma, a montante da bacia também não havia pressões muito significativas para todos os locais, porque senão estávamos aqui a meter ruído, extra, a própria degradação da zona ripária e o ordenamento florestal que estava a rodear o rio. Mas isto é só um pormenor que eu vou passar à frente. À mostragem das comunidades, portanto, nós, os nossos 15 locais de amostragem, foram aqui na zona centro do Tejo, estamos a falar mais ou menos dos conselhos de abrantes, gavião, mação, etc. A verde estão os nossos locais certificados, a laranja, os nossos locais eucaliptais com zonas ripículas, com intervenção produtiva, nomeadamente a agricultura, e a azul, as zonas de referência, em zonas de referência, entre aspas, portanto, teoricamente, de boa qualidade, ou de melhor qualidade. Foram mostrados rios variáveis no Tejo, portanto, rios que podem-se andar a pé, pesca elétrica segundo protocolos internacionais, e tivemos muito cuidado na robustez das edificações taxonais por uma razão de cintos. Embora nós tenhamos poucas espécies de peixes, algumas delas podem-se confundir e, portanto, podem alterar, substancialmente, os resultados. Daí a importância extrema nesta questão da robustez, aliás, da edificação dos peixes. Portanto, em cada local, eu não vou falar muito sobre isto, foram requeridas 22 variáveis ambientais, que eram a nível de morfologia do leite, por exemplo, a erosão das margens, os tipos de habitat, a cobertura total para peixes, temperatura, condutividade, etc. Breves resultados sobre a credição da zona riopícola e do meio aquático. De uma forma geral, os troços e eucaliptais certificados apresentavam uma qualidade idêntica, em termos abióticos, às zonas de referência. Portanto, zonas riopícolas bem estruturadas, vegetação ribeirinha bem estruturada, hábitats aquáticos em abundância e diversificados. Estamos só a falar da componente abiótica. Embora, embora, a vegetação ribeirinha tende a estar um pouco mais fragmentada, um pouco mais fragmentada e a ter ligeiramente menos abrigos por zonas de referência. Podemos discutir isto porquê? Eu julgo que uma das razões, e discutimos isso na altura, poderá ser que algumas destas zonas, alguns destes eucaliptais, na verdade, até há 20, 30 anos, não eram eucaliptais. Ou eram zonas agrícolas, ou eram zonas de floresta, com ordenamento, enfim, sem gestão, tendo em conta esta questão da certificação. E, portanto, foi zonas que até há 20, 30 anos podem ter sofrido alguma pressão, tal como as zonas degradadas que nós vimos hoje. E, portanto, nestes 20 anos podem ainda não ter recuperado o suficiente para ter a mesma qualidade das zonas de referência. Portanto, referência, certificados, idênticos, mas não exatamente iguais. A grande diferença, obviamente, que nós vimos foi nos eucaliptais, em que a gestão, segundo as boas práticas, não vai até ao rio. E, neste caso, vimos uma grande degradação da vegetação rio-bra-ia, por exemplo, a substituição das árvores ripárias como amieiros, salgueiros, etc., por espécies exóticas não-aluniosas, por exemplo, silvas. Portanto, uma mata ripária muito, isto nem é preciso ser, trabalhar na área para perceber isto. Portanto, uma mata ripária extremamente degradada e mal estruturada. O substrato do rio com elementos muito finos, sedimentos finos, portanto, ilusão muito mais elevada e uma grande homogeneidade habitacional. Isto quer dizer, por exemplo, vocês estão aqui a ver estas zonas de corrente mais rápida com corrente mais lenta, estas transições que praticamente não existem nestes rios. São rios muito homogêneos. Ora bem, nos 15 locais capturámos cerca de 2.100 peixes, pertencentes a 12 espécies, 4 delas exóticas, cerca de 65% das capturas eram ciprinídeos endémicos. Ciprinídeos é a família mais abundante que existe em Portugal. Isto, não me esquece, que esses capturados valiam entre 1 e 5. Aquilo que eu estava a dizer, nós temos uma, em termos de riqueza de espécies, não temos uma grande riqueza na Península Ibérica e com cerca de 29 indivíduos por cada 100 metros quadrados. Uma curiosidade, porque isto interessa de sobremaneira às entidades que praticam hoje que estão certificadas, que é as questões de conservação, que foram capturadas 6 espécies com o Estatuto de Ameaça e isto tem muita importância ao nível das auditorias da certificação forestal e só por curiosidade, embora nós tenhamos feito já centenas de amostragens pelo país, houve algumas locais em que determinadas espécies nos apareceram pela primeira vez. Ora bem, agora, muito rapidamente, alguns dos resultados que nós temos realmente às comunidades, isto é só um gráfico exemplificativo, em termos da composição específica, composição em espécies, os troços de referência e de equilibratais certificados mostraram-se idênticos. Portanto, de uma forma, enfim, pouco técnica, em termos de espécies, os peixes que existiam no outro lado, não vimos grandes diferenças entre as duas comunidades. Por outro lado, vimos grandes diferenças entre os troços degradados e os outros dois. Isto é só um gráfico, perdão, de uma análise estatística, em que podem ver aqui os quadrados. Isto é uma análise estatística baseada simplesmente na composição em espécies, em quanto mais próximos estão os pontos, mais semelhantes eles são e vice-versa. Portanto, os pontos degradados que estão a quadrados afastam-se significativamente dos restantes, em termos de composição específica. Já aqui, primeiro dado, portanto, em termos da análise biótica e abiótica, diferenças muito significativas dos eucliputais não certificados em relação aos certificados e à referência. Isto é só um exemplo em termos funcionais. Estão aqui duas espécies, que é o bordal, é uma espécie muito comum nos nossos rios, é uma espécie invertívora nativa e o góbio, uma espécie invertívora exótica. Podem ver aqui, no grupo degradado, invertívora não nativa, vamos simplificar este tal góbio em muito maior quantidade. Portanto, isto é uma espécie exótica tolerante e que aparece em muito maior quantidade do que nos outros dois grupos no grupo degradado. em oposição a esta espécie nativa portuguesa, aliás, ibérica, que é uma espécie invertívora relativamente pouco tolerante, em muito maior quantidade nestes dois grupos e com um decréscimo acentuado neste grupo. O que é que isto quer dizer? Que nós verificámos que querem termos estruturais, portanto, estamos ao falar de espécies, em relação de espécies umas às outras, querem termos funcionais, portanto, guildas ecológicas, invertivos, são livros, etc. Querem termos estruturais, querem termos funcionais, diferenças significativas entre o grupo degradado e os restantes dois. Dois minutos. Muito bem. Também estou a acabar. Eu vou passar este slide à frente. Isto é uma avaliação da qualidade biológica em termos da comunidade para os grupos. E vemos claramente o grupo de referência e certificado com excelentes e bons, razoável e medíocres para os outros dois. Conclusões. Aquilo que eu disse, a estrutura funcional das comunidades foi semelhante. No entanto, foram encontradas algumas diferenças entre aqueles dois grupos. Portanto, a referência é parecida em eucaliptais certificados, mas não são exatamente iguais. Nomeadamente, os locais de referência apresentaram densidades divertidas um pouco maiores. Portanto, o local de certificado parece que está bem protegido, mas não é exatamente igual à referência. A condição ecológica dos tais locais degradados. parece favorecer as espécies mais tolerantes em evação de exóticas. E, finalmente, os nossos resultados ilustram claramente a contribuição das boas práticas florestais, nomeadamente a proteção da zona ripícula para a integridade dos ecossistemas aquáticos em paisagens dominadas por eucalipto. Novos caminhos. Estabelecer uma rede de monitorização das comunidades pesículas para o médio e longo prazo, porque isto foi só baseado num ano de amostragens. Era preciso verificar se isto tem uma consistência temporal e, portanto, repetir este trabalho por mais anos e em mais locais. Portanto, isto, no fundo, é um snapshot do que está a acontecer relativamente aos eucaliptais certificados. Muito interessante desenvolver trabalhos numa perspetiva multicomunidade. Isto, no fundo, respondendo simplesmente aos guias de certificação florestal. Isto é incluindo, por exemplo, anfíbios, aves associadas à zona ripícula e invertebrados aquáticos. para ver se estas respostas positivas se estendem a outras comunidades e desenhar planos de bioavaliação. Estamos a tratar disto, aliás, assumitemos sempre num projeto com o CABN para a eficácia destas batalhas que os nossos sistemas mediterrâneos, nomeadamente associados a montados. A montados certificados. Pronto, e acabo só com o exemplo de um árduo trabalho da amostragem. Isto é um exemplo de um difícil trabalho da amostragem. E acabo só com o tempo E aí